A Polícia Rodoviária Federal apreende armamento de guerra em rodovia que fica em Aragua Paz, na região norte de Goiás. Um fuzil conhecido por alto poder de destruição e mais de 50 quilos de cocaína, estavam escondidos em um caminhão que transportava carga de mudança. Segundo o motorista, o veículo saiu de Rondonópolis, no Mato Grosso, e tinha como destino Recife, em Pernambuco. Ele foi preso em flagrante e confessou aos policiais que receberia a quantia de 30 mil reais pelo transporte dessa carga. O motorista foi detido em Aruanã e será investigado pela possível participação em atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas e de armas. O fuzil e a droga foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil aqui na capital. E aí as investigações seguem para apurar a origem do armamento e a destinação do carregamento de drogas.